Música Música Vem baixar a cabeça Música Música Vai dar, está faltando o processo Música 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 Vem assustar, vem! Vem assustar, vem! Vem cá, vem pra briga! Vai pra briga! Relaxado! Vai, vai, vai! Mas puta não, mas puta não! Vamos, vamos, vamos! Agora é que a gente vai! Vamos, vamos! Vai pra briga! Como está? Vamos, vamos! Olha, vai pra briga! Vai tocar! Vamos! Vamos! Vamos, professor. Segundo, vamos. Calma. Vocês estavam com a mão lá no CD. Isso, caramba! Tá ali, tá ali. Relaxa. Ó um, ó um. Rescua! Esse é o caminho. Sai do carro, sai do carro. Ah, não sei se fosse não, cara! Bora, bora! Bota a cabeça! Bota a cabeça, velho! Bota a cabeça! Bota a cabeça! Não soube! Vai, vai, só! Bota a cabeça. Relaxa, relaxa. Calma, beleza. Um com dois. Gol! O que é isso? Coloca os negros, coloca os negros Aí, ó Ah, isso aí mais Isso Isso Você bota a cabeça Aqui Vai 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 Aplausos Aplausos